E então chegou o momento das compras E eu vou dizer que saber exatamente o que a gente precisa comprar Não é uma tarefa tão simples nem tão rápida de ser feita Para organizar exatamente o que a gente ia precisar comprar Sem ter sobra, nem faltar ingredientes O Maurício, que é o cozinheiro a bordo Ele usou um sistema onde ele organizava as comidas Por cardápios, ele fazia o cardápio de cada dia E multiplicava por algumas vezes na semana E aí fazia uma certa multiplicação final Onde sobrava um excedente que era a segurança Caso a gente tivesse que ficar mais no mar do que a gente estava esperando Para não faltar comida nenhuma durante a viagem A conta que a gente fez foi até que simples São 11 pessoas a bordo E ele estava me ensinando Que para saber exatamente o que a gente precisa adquirir É muito importante a gente saber Assim, em pesos precisos Quanto cada pessoa vai consumir de cada ingrediente Em cada prato que a gente for fazer Então ele montou os cardápios do que ia ter cada dia Tipo, um dia ia ser caldo verde Outro dia ia ter no almoço risoto De alguma coisa E no jantar Sei lá Ia ter Não sei o que poderia ter Um outro prato Tipo, macarrão Que eu gosto muito pouco dessa comida Depois disso a gente organizou quantas vezes na semana a gente poderia repetir aquela coisa Eu estou gravando um vídeo Estou gravando um vídeo sobre as comidas Então, depois disso a gente viu quantas vezes na semana a gente poderia repetir aquela coisa Por exemplo, pizza É uma coisa que vai ser recorrente Porque o Maurício tem uma pizzaria Então ele sabe fazer pizza E ele acha bom isso e é prático E suja pouco talher Que é uma coisa que importa para mim Já que muitas vezes eu acabo participando também da limpeza dos talheres Então a gente multiplicou pelas vezes que a gente ia ter E aí como seriam 20 dias de viagem O Igor achou a boa A gente colocar assim Um pouco a mais Caso a gente, por exemplo Tivesse que ficar por lá Durante alguns dias A gente não morrer de fome Achei prudente Quando a gente vai para a Antártica A gente sempre faz compras para dois anos Mas aí elas não são tão precisas assim Porque, por exemplo Não adianta a gente fazer essa multiplicação aí De quantas cebolas vai ter Porque durante dois anos Elas nem sobreviveriam com cebolas Elas viriam outra instituição E então Aí a gente foi lá Ah, eu não fui no mercado Então lá no mercado Foi muito simples Porque era só olhar a lista E aí compra as coisas Só que realmente Os números impressionaram um pouco Vou pôr aí a lista Para vocês darem uma olhada Em como foi essa contagem de coisas Sabe, eu olhei assim E considerei que 170 cebolas Era um número um pouco assustador Mas é assim mesmo É muitas pessoas Em vários dias E a gente lembrou também Que são mergulhadores Que vão estar aqui conosco E a gente supõe que Depois de ficar lá Muitas horas Embaixo d'água Eles vão estar com um pouco de fome Então também Essa é uma coisa Que não podia faltar Aqui a bordo A gente costuma comer Muito feliz Coisas muito boas Ótimas Que faz muita diferença Na vida Aqui Que às vezes é um pouco Entediante Ou difícil Ou estressante Aí na comida A gente come aquela coisa Muito boa E as coisas Melhoram É assim também No dia a dia Das pessoas Na vida normal E aqui também Comida é uma coisa importante E estamos nesse momento Onde a gente pegou Já foi feita a compra Das coisas Não perecíveis Então Estão aqui Ao nosso redor Formando um mar De coisas E logo logo Elas terão que ser Organizadas De uma forma Que a gente Consiga encontrá-las Depois Que é uma missão Porque elas vão ser Alocadas Tipo Embaixo dos assentos Numas caixas Nos buracos Do barco No casco Em vários lugares Muito distintos Quando eu vi As compras chegando Eu fiquei Assim Muito 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 Porque elas estavam Chegando todas Em Caixas de papelão Caixas de papelão São assim Um grande Medo Que a gente tem Porque dentro das caixas Pode ter Lá umas Coisinhas Que depois vão ser Grandes baratas E aqui as baratas Se elas estão aqui Elas já dominam Porque A gente nem tem como Achá-las Muito difícil E a gente vai estar lá Convivendo com elas Então Barco de pesca Muitas vezes tem barata Vários navios Muita barata E aqui A gente faz de tudo Para não ter Porque se tem É uma calamidade Então Caixa de papelão Fiquei tipo Não pode ter Não pode Muito horrível Quando tem Não é um exagero É uma vida real Que acontece Experimente saber Que embaixo da cama Onde você dorme Onde estão várias comidas Tem baratas Ou experimente pegar um café E encontrar Esses bichos dentro Não é agradável Aí pode atrapalhar A história da comida Sem um momento de prazer Momentos sagrados Devem ser mantidos sagrados Acontece que Agora que estamos aqui Nesse mar de coisas Muitas comidas A gente vai ter que Organizar elas Nos seus devidos lugares Então vai ter Um lugar que vai ser Carboidratos Um lugar só para isso Coisas de café da manhã Um lugar só para isso Enlatados Um lugar só para isso E assim por diante Para a gente conseguir Organizar tudo Para viajar É um momento que às vezes Dá um pouco de Vontade de De ignorar Porém É muito necessário E deve ser feito Com muito cuidado Bom, agora a missão é essa E já já Vamos almoçar com o Val Macarrão Até mais pessoal Obrigada por ter assistido Aqui Continua acompanhando No canal Os próximos vídeos Que virão Sobre essas viagens Que a gente anda fazendo Pelo mar Até mais Lembra de se inscrever Que é importante Obrigada E até mais Tchau, tchau Camila Eu estava falando É só também Sobre esse assunto Aqui no vídeo Eu estou explicando Como é que a gente Fez as compras Deixa eu só conferir Se está funcionando Tá Tchau, tchau Tchau Tchau